Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu imagino que sejam muito bem, eu também tô muito bem. Se você tá bem, eu tô bem. E todos nós? Estamos bem, estamos aqui mais uma vez nesse canal. Você sabe que a gente tá junto, a gente conversa, a gente fala sobre várias coisas, sobre comportamento, sobre o mundo, sobre o universo, sobre o que a gente tiver afim de falar. E essa liberdade e essa energia é o que nos une. Hoje, eu vou dar quatro conselhos, na minha opinião, pra você superar um relacionamento. Você que tá mal, fala assim, terminei, mas eu não sei se era isso que eu queria fazer, mas eu tô triste, mas eu tô bem, mas eu tô feliz, mas eu não sei o que eu quero, mas eu tô muito mal. Calma, a gente vai conseguir resolver isso juntos. Neste vídeo de hoje, eu vou dar alguns toques pra quem realmente quer se recuperar do relacionamento. Sabe o que é mais interessante nesse assunto? Que algumas pessoas pensam, Fred, eu não consigo me recuperar do relacionamento. Às vezes, você não quer se recuperar. Existe uma frase que é muito simbólica e representa muito o que eu quero dizer nesse momento agora. Você já disse várias vezes que esqueceu, mas nunca deixa de lembrar que já esqueceu. Então, na verdade, você não esqueceu. Porque quem esquece, realmente esquece. Não fica ali toda hora, ah, mas eu esqueci, eu tô bem, eu esqueci, eu tô bem. Não, se você tá assim, você ainda tem uma mágoa grande dentro de você. Seja uma mágoa por estar triste, seja uma mágoa por estar chateada com a pessoa, seja a mágoa que for, você ainda vive com ela dentro de você. E a gente precisa deixar as coisas irem, as coisas passarem, o caminho está livre, pra uma nova experiência, pra uma nova oportunidade. Então, vamos lá. Quatro conselhos pra superar o fim de um relacionamento. Item número um. Compreenda a dor. Conversa com a dor. Você precisa sentir ela. As pessoas querem fugir sempre da dor e pular essa etapa. Sabe, eu quero já a parte boa. Eu não quero sofrer, mas não tem como escapar. Ou você assume que você tá sofrendo, ou você vai fingir, como você tá fazendo agora, que não tá sofrendo, mas na verdade você tá. E tudo bem, tá sofrendo, faz parte. Seria muito estranho se você terminasse com alguém que você gosta, ou a pessoa terminasse com você, e você não estivesse sofrendo. Sofrer faz parte das pessoas que sentem, que amam, que vivem. Esse é o jogo. A gente precisa assumir os sentimentos pra gente. Não tem como a gente começar nenhuma mudança, nenhuma mudança, na vida, na verdade, sem você assumir. Cara, eu errei nisso. Não, eu tô mal assim. Você tem que assumir a sua verdade pra você mesmo. Você tem que se olhar no espelho e pensar, eu tô triste, e eu tô mal, e eu vou sair dessa. Você precisa admitir pra você mesmo que você precisa se recuperar. Você precisa deixar a dor fluir. A gente precisa ter essa empatia com a gente mesmo. Eu não acredito que exista essa solução. Se uma pessoa tem uma estratégia de eu vou sair, vou curtir pra esquecer a pessoa e nem vou sofrer, porque na verdade as pessoas querem sair pra não sofrer, né? Então eu não quero sofrer, então eu vou sair, vou falar com outras pessoas, vou beber, vou curtir, vou viajar, vou fingir que eu vou esquecer, não sei o que, não sei o que. Ou a pessoa nunca gostou, ou não tá gostando mais nesse finalzinho e conseguiu se desvincular com muita facilidade. Ou ela tá se boicotando e se enganando que não tá sofrendo, mas no fundo tá. Não tem escapatória. Pra gente se recuperar de alguma coisa, a gente precisa encarar essa dor pra tudo na vida. Essa é uma regra da vida. Pra você perder um ente querido, você tem que sentir essa dor. Pra você que perdeu o emprego, você tem que sentir essa dor. Você tem que sentir o que tá acontecendo pra você aceitar aquilo e ir pra um novo estágio. Não tem como botar debaixo da pete e vamos ver, eu acho que vai passar. Vou deixar esse trauma ali e um dia vai voltar. Um dia vai voltar. Então você tem que pegar, resolver pra matar esse bicho e falar assim, resolviu esse pepino, vamos pro próximo. Essa coisa de vou sair, vamos pra festa, vou fingir que nada aconteceu, isso não existe. De duas numa, ou a pessoa nunca gostou, ou a pessoa tá mentindo pra ela mesma e no fundo ela tá sofrendo, mas ela acha que não. E ela acha que tá conseguindo superar uma coisa que só se supera. encarando a dor de frente, conversando com ela, sentindo, assumindo os sentimentos e assim se recuperando. Eu sei que nesse momento você deve estar pensando, será que a pessoa então nunca gostou de mim? Vida, as coisas são assim às vezes. Dói, dói viver. Item número dois, hora de recalcular a rota. Esse é o momento que você vai ter que pegar essa tristeza, pegar essa leve raivinha, não é uma raiva pela pessoa, porque não é legal se sentir raiva pela pessoa, mas eu digo, essa gana, essa angústia e transformar em emoções realizadoras. É hora de mudança, é hora de pegar essa tristeza, esse desgosto e transformar em ânimo, em sonho, em emoções novas. Resumindo, bem direto, é você pegar a sensação, tô na merda, mas agora também, já que eu tô na merda, vou virar o jogo. Sabe quando você tinha aquele trabalho que você ganhava bem? Você já tá há anos trabalhando lá, era um trabalho bom, te dá dinheiro, mas você sempre teve aquele sonho de ter o seu próprio foodtruck de tapas. Então, é mais ou menos assim, você foi despedida desse trabalho, que era bom, te dava dinheiro, era sólido, mas agora chegou a hora de você realizar o sonho do foodtruck de tapas. Porque esse é o momento, agora que você entrou na merda, agora também já vou fazer o que eu quero, né, já vou aproveitar. E essa é a grande virada, o turning point, é a hora que você vai realizar sonhos que você talvez não conseguiu realizar, ou talvez você não realizou com uma pessoa, e é a hora de, meu, vou viajar, vou fazer alguma coisa diferente, vou sentir a dor primeiro, e depois realizar emoções que estavam guardadas dentro do seu, do meu, do nosso coração. Tinha uma coisa que meu avô me falava, e eu guardo no fundo do meu coração, uma coisa muito simples, mas que eu tenho muito apreço a esse modo de pensar. Meu avô era viajante, e foi viajante a vida inteira, então ele viajava a muitas distâncias pra vender coisas, produtos, e assim por diante. e ele sempre falava, Fred, a melhor coisa que tem na vida é sonhar, eu fico viajando, 5, 6, 8, 10 horas dirigindo, eu tô sonhando, pensando, se eu ganhasse na Mega Sena eu faria o que? Pensando se a gente mudasse de casa, pensando nas coisas, sonhar é o que me dá tesão de viver, é o que me dá ânimo, então esse é um momento muito legal de você sonhar, sonhar e realizar, a hora de fazer uma loucurinha, uma loucurinha saudável, de pegar, meu, vou viajar, vou fazer isso, vou abrir meu negócio, eu acho que esse é um grande ponto que a gente tem que transformar, essa certa tristeza e certo desgosto em ânimo, em emoção, em revolução, profundo, mas sincero. Item número 3, não se prenda a alma gêmeas. É verdade, é verdade, é isso mesmo que eu falei, não quer dizer que elas não possam existir, mas quer dizer que não vale a pena você gastar energia procurando-as, elas acontecem. A gente bota sempre muita expectativa nas relações, né? Ai, tem que ser eterno, tem que ter uma casa, vamos casar, tem que ser alma gêmea, o amor da minha vida, você vai botando várias coisinhas pra construir uma vida perfeita e a gente que desenha a vida que a gente quer viver, mas também tem coisas que acontecem e a gente não tem como prever. Se a gente botar sempre a expectativa de eu vou trabalhar 40 anos nesse local, eu vou casar e ser eterno, é muita expectativa. Os fracassos acontecem e muitas vezes eles são necessários por uma coisa ainda melhor. Fracassos, muitas vezes, são momentos que a gente tem que preparar a alma pra coisas novas acontecerem, outras coisas. Não bota todo esse peso de tem que dar certo, tem que ser eterno, é uma gêmea, nunca vou gostar de alguém igual da pessoa. Você vai gostar de alguém tanto ou mais, nem se compare a sentimentos. Você vai gostar de uma maneira nova, não coloca sempre esse comparativo. Comparações sempre são ruins. Acreditar que tem que ter essa eternidade, acreditar que tem que ser pra sempre, cara, a chance de você se frustrar é muito grande. Viva o momento que você está vivendo, aproveite. Então eu namorei Mariana há quatro anos. Mariana foi demais, adorei. Foi lindo. Foi verdadeiro que a gente viu, a gente aprendeu junto, a gente viu, mas passou. Acontece. Vamos pra próxima. Não bota expectativa. Bota a expectativa que tem que ser verdadeira enquanto isso está acontecendo. Essa é a expectativa. Se você botar sempre a expectativa da eternidade, você não acha que é muito peso pra uma vida? É muita expectativa pra acontecer e se não acontecer você vai se frustrar. E você vai julgar a culpa em quem? No amor. A culpa não é dos sentimentos. A culpa é como as pessoas lidam com os sentimentos. É como se fosse uma metáfora da internet. O problema não são as redes sociais. As redes sociais são neutras, são lindas. É legal você poder falar com gente do mundo inteiro. É legal você poder trocar mensagem com alguém. O que faz a rede social ser ruim? Não é ela em si, porque ela é neutra. Mas o que a gente faz com ela? É a mesma coisa. Os sentimentos são neutros. Amor, saudade, vontade de estar junto, medo. Eles estão ali. O que a gente faz com eles é o que muda. Essa é a grande diferença. Se a gente viver mais o presente e não botar tanta expectativa, as coisas ficam mais compreensíveis. E compreendendo a dor, o sentimento, a perda, o fracasso, a alegria, a gente entende que a vida é um pouco assim mesmo. Entende? E não fica botando tanta culpa. Meu Deus, era o amor da minha vida e eu não vou amar ninguém assim. Calma. As coisas acontecem. Deixa acontecer. Pense em você. E se recupere sem colocar todas as expectativas num pote só. Item número 4. Se permita ser você no momento que você está querendo ser. Não tem problema você querer sair na festa. Não tem problema você querer beber, sair, conversar com os amigos, o que você quiser. O problema não é a festa. O problema não é ficar com outras pessoas. O problema é você achar que isso é uma solução. Você achar que isso é o suficiente para se recuperar. Você precisa do momento da dor. Você precisa do momento de compreensão. Você precisa do momento interno, sozinho. Seria muito fácil, muito mimado. A gente resolveu os problemas assim. Briguei. Vou sair para beber. Ah, meu pai faleceu. Eu vou pegar uma menina. Não é um jeito imaturo de você levar a vida? Você tem que entender. Pô, meu pai faleceu. Estou triste. Por que aconteceu isso? Eu estou falando de dor, de sentimento, de tristeza. Você tem que entender. Ela fala assim. Pô, foi um momento legal. A gente viveu bem, mas eu estou morrendo de saudade. Mas eu sei que as coisas acontecem. Pô, será que eu vou durar muito tempo? Eu não sei. Eu vou escrever um pouco sobre isso. É sentir a dor, é deixar ela sair pelos poros. Você tem que querer que ela passe. Para a dor passar, você tem que querer que ela passe. Muitas pessoas não querem. Elas querem ser namoradas de bandido. Elas querem voltar ao sentimento. Elas gostam de sentir o sofrimento. Por mais que elas não admitam. Por fundo, elas gostam. Quem quer que passe, passa. Mas eu quero que passe e não passou faz três anos, Fred. Não. Você não quer que passe. Você gosta desse sentimento. Você nutre ele mentalmente. Você nutre olhando a rede social das pessoas. Você tá ali alimentando essa situação. Então, se você quer esquecer, você realmente quer. E você consegue. Mas você tem que realmente querer. E não fingir pra você mesmo que você quer. Mas, enfim, se permita viver. Se solte. Se entregue. Não se julgue. As pessoas se julgam demais. Ai, será que eu tô fazendo certo? Será que eu não devia ter sofrido mais? Será que eu não deveria ter ficado mais feliz? Será que a outra pessoa tá... Para de se cobrar. Vai viver o que você tá afim de viver. Pensa o que você tá querendo e vive sem se cobrar. Se deixa. Se você se recupera mais rápido, tudo bem. Se o outro se recuperou mais rápido, não ache que goste menos ou mais. Por mais que goste menos ou mais, não fica se questionando demais. Só vai te martirizar. Deixa ir. Deixa passar. Vai. Foi. Passou. Tem uma coisa que as pessoas fazem muito, cara. Que é muito engraçada. Que as pessoas tentam ficar comparando. Será que a pessoa gostou menos? Será que não? Por mais que ela tenha gostado menos e você tem essa compreensão, não precisa ficar martelando diariamente, se cobrando, se martirizando. Tudo bem que você não vai conseguir sentir quanto a pessoa gostou ou não. Mas você consegue ter uma noção, um sentido de... Pô, a pessoa... Você nunca vai conseguir ter essa dimensão e ela vai ajudar no quê? As pessoas ficam se cobrando, pensando. Ah, será que eu gostei mais? Será que o outro gostou menos? Será que o outro tá onde? Deixa passar. Vai. Relaxa. Esquece. Foi. Vamos pra próxima. Pensa na paz. Pensa na paz. Não no ego. Na paz. Eu quero ter paz. Não quero ter ego. Quem gostou mais? Quem errou? Quem terminou? Quem não terminou? Paz. Eu preciso de tempo. Energia. Me recuperar. Sentir a dor. Buscar minha paz. Realizar as coisas que eu quero fazer. Esse é o ponto. As pessoas querem muito... Ah, será que fui eu? Será que foi o outro? Será que gosta mais? Isso é ego. Isso é coisinha pequena. Isso aí só vai te martirizar e não vai resolver nada. Deixe. Ir embora. Saber a hora das coisas do coração pegarem o caminho do rio e ir embora de volta pro mar é um momento muito importante e muito especial. Deixa ir. Então é isso, pessoal. Espero que tenham se divertido e, claro, tenham dado sorriso ou dois que é a coisa mais importante deste vídeo e de todos os vídeos do canal. E se você gosta desse tipo de conteúdo não esquece de conhecer meus livros. Estão todos na descrição, tá bom? Você pode conhecer lá. Todos os livros estão ali. E de me seguir no Instagram que é onde a gente está mais próximo. Eu posto coisas do dia a dia. Ah, o Instagram é demais. A gente está muito próximo lá. É isso aí, tá bom? Um grande beijo. Se cuida. A gente se vê logo. Se fala logo. Tudo de bom. E até. E até.